Hoje é um dia decisivo para a PEC do Fundeb. No Senado será votada hoje a PEC 26-2020. Ela precisa manter os avanços que a Câmara dos Deputados trouxe. A Câmara dos Deputados assegura a ideia de que aposentados e pensionistas não podem ser considerados manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim como a Câmara dos Deputados trouxe o custo aluno-qualidade, a garantia de que cada escola tenha uma infraestrutura mínima, como biblioteca, como quadra, número máximo de alunos por professor, e tudo isso está em risco. Querem voltar a inserir despesas com aposentados e pensionistas que não estão na manutenção cotidiana das escolas, que não atuam no desenvolvimento do ensino. Isso é uma fraude que aproveita alguns governos estaduais e que pode custar até 20 bilhões de reais por ano dos recursos da educação. Ao invés de avançarmos, ao invés de trazermos um aprimoramento efetivo para a educação, alguns querem manter passivo previdenciário nessa despesa na finalidade fundamental que é a educação básica obrigatória. Eu questiono por que esses governadores não impugnaram a reforma previdenciária dos militares, que inclusive acabou de forma indireta dando um reajuste para os militares ao reduzir as alíquotas que alguns estados cobravam dos seus militares, de 11, alguns estados até 14% para 9,5%. Os governadores não se mobilizaram para conter esse reajuste indireto para os seus militares estaduais. Os governadores não cobram tudo o que podem do ponto de vista tributário, dão renúncias fiscais imensas. E agora vem tirar o dinheiro da educação, eu peço a todos os senadores, eu peço a toda a sociedade que nos mobilizemos pelo avanço da educação. Ao invés de tirar o dinheiro da educação para cobrir rombo previdenciário, que se faça de fato uma reforma tributária que reveja essas renúncias fiscais, muitas delas, a grande maioria, perenes, sem contrapartidas, sem fiscalização adequada, e que se faça também a indagação de por que os governadores não se mobilizaram da mesma forma em relação ao passivo previdenciário dos militares. Ora, a educação custa o nosso futuro. Não podemos sustentar um diálogo justo sobre a equidade fiscal se a educação não for priorizada. A PEC do Fundeb é decisiva. Neste momento, peço a todos os senadores e, em especial, conclamo a toda a sociedade que vetemos qualquer retrocesso com a inclusão de nativos no dinheiro da educação, assim como que defendamos o custo aluno-qualidade, porque é uma referência substantiva de oferta mínima para as escolas de funcionamento e de valorização efetiva dos profissionais da educação. Então, vamos lá.